A gente vai para a lagoa, pessoal. É um ano, é? A gente vai para a lagoa. E eu? Você não faz? Que você é muito fofa. Eu também. E eu? Vai também. Vem, eu vou pedir desculpa. Vem. Lá na lagoa, musulaga. Vem comigo. Vem, eu vou pedir desculpa. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL